Fala gurizada, tudo certo? Bom, já vou começar com o seguinte, olha onde nós estamos. Isso aí mesmo, Interlagos Festival. Chegamos aqui no evento, viemos do Rio Grande do Sul, chegamos agora em Interlagos. E vamos aí, né? Vamos ver como é que vai ser. Tudo bem? E hoje eu vou fazer algumas imagens aqui do que tiver de stand legal, tem stand de marca de moto, tem stand de loja de equipamento, marca de equipamento, enfim, vamos ver o que tem de bom aí. Então, vamos lá. Será que dá para entrar e sair e entrar por aqui? Vamos lá. O que é que é o Rio de Janeiro? A CIDADE NO BRASIL 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 15 Não rolou Porque tinha algumas questões Lá com a Yamaha Tinha que ter uma estrutura da Yamaha Junto e tal Enfim Mas basicamente então Esse foi o passeio né Sair do Rio Grande do Sul Pra ir até São Paulo no Autódromo Internacional de Interlagos a convite da moto mecânica Bibica em parceria com a Pirelli e foram eles que possibilitaram eu de conseguir entrar na pista com uma moto e na verdade entrar na pista mais de uma vez então foi realmente um convite muito especial porque eu consegui testar duas motos diferentes, dois pneus diferentes e ter duas entradas na pista então foi realmente muito legal, como vocês puderam ver o que era o evento basicamente diversos estandes de diversas marcas e algumas lojas de artigos de moto e na parte de baixo estandes de várias marcas, das principais marcas de motos que nós temos presentes aqui no Brasil e algumas até chegando por exemplo, tinha uma marca elétrica lá que eu nem lembro muito bem o nome eu só passei na frente e eu nem entrei que também tinha um estande lá então assim, valeu muito a pena ter saído do Rio Grande do Sul pra ir até Interlagos pra ir no evento tanto que quando tinha o festival das duas rodas no Rio Grande do Sul mesmo eu nunca me interessei muito de ir mas esse era diferente por ser em Interlagos só de estar lá já é legal e a possibilidade de andar então é a realização de um sonho andar de moto em Interlagos quem gosta assim de carro, moto, essas coisas eu acho que tem ali como um dos objetivos um dia entrar e dar pelo menos uma volta seja de carro, de moto bicicleta, correndo e eu consegui ainda com de moto né que pra mim ainda foi mais especial por conseguir andar em Interlagos de moto então muito obrigado pra quem acompanhou até aí valeu mesmo a galera que tava acompanhando os stories lá nos stories eu fui colocando em tempo real tudo que tava acontecendo os estantes que eu fui visitando né provavelmente quem acompanhou pelo Instagram assim até recebeu bem mais material do que aqui mesmo porque no fim lá na hora acaba que a gente a gente não consegue gravar tudo que tá acontecendo né mas é isso aí então valeu por acompanhar até aqui até o próximo vídeo valeu